Depois do Everton, a gente vai então contar para a mesa para os palestrantes se pronunciarem. Oi, então, eu sou o Arroba Guilu Everton, do blog Brasil do Gestionário, também colaboro com o blog do Movimento Música para Baixar e os 300. Eu queria perguntar, em especial para o Nassif e o Paulo, mas para todos vocês, fazer coro com a pergunta sobre a questão sobre o copyright e a propriedade intelectual. Eu acho que essa ideia de a gente deixar tudo para copiar é uma questão, mas eu acho que muito mais do que isso a gente precisa discutir como que a gente vai, de fato, licenciar nossos conteúdos. Porque hoje está em debate a questão do direito autoral no Brasil e a gente tem visto pouca discussão, inclusive a gente está enfrentando um grande debate contra o ECADI, enfim, contra Abramos, que também é produção de conteúdo, a música, mas que eles acham que quem libera a música na internet, e o Teatro Mágico talvez seja o maior exemplo hoje no Brasil, pela postura, enfim, é gente sem cultura e quem baixa a música faz roubo. Eu não acredito que quem copia seja ladrão, mas que, enfim, o conteúdo somos todos nós que construímos de uma forma mais coletiva. Então eu queria saber como que nós vamos licenciar nossos conteúdos. Porque uma coisa é deixar tudo que todo mundo copia, mas existe uma prática, uma prática que a gente precisa construir, que é uma nova cultura política, de fato, a gente precisa trazer essa discussão para a pauta e eu acho que a gente tem que trazer... A gente está trazendo pouco. Outra questão é sobre aonde nós estamos jogando nossos conteúdos. Por exemplo, nós estamos aqui alimentando uma ferramenta chamada o Twitter, que não é nosso conteúdo e que a hora que o Twitter quiser, ele vai parar, enfim, e vai fazer o que quiser com esses conteúdos. O que nós vamos fazer e quais são as nossas ferramentas e quais são as ferramentas que nós vamos construir para que isso no futuro não aconteça. Obrigado. Obrigado. Então vamos voltar para a mesa. Já estamos aqui para o Dr. Henrique, por favor? Pode ser? Pode ser. Bom, eu acho que eu já contei alguns episódios de que participei na Globo e pretendo contar mais. Eu estou para concluir um livro sobre a minha experiência com o Nipig. Quero também deixar claro o seguinte, para que não haja a menor dúvida. Eu sou um profissional de televisão, gosto de ser profissional de televisão, trabalhei dez anos na Globo. Como funcionário da Globo fui um profissional exemplar do ponto de vista funcional, do ponto de vista da dedicação. Quando dirigi o escritório da Globo em Nova York para pedir aumento certa feita, eu medi, eu minutei o tempo que eu fiquei no ar na Globo durante um ano e ninguém na Globo ficou tanto tempo no ar naquele período quanto eu e recebia aumento. Quero dizer hoje, quero dizer que trabalho na Record hoje com o mesmo empenho, a mesma dedicação e a mesma lealdade. Quero dizer também que o que distingue o regime servil, o regime da escravidão, do regime capitalista, é que no regime servil o patrão é dono do trabalhador. No regime capitalista há uma troca de interesses. O patrão contrata você, você dá o seu trabalho, o seu talento para ele e te remunera. No dia que ele não quer mais o teu trabalho, ele te manda embora e você vai embora. E no dia que você não quiser mais aquele patrão, você vai embora. E não serve mais a ele, vai servir a outro. O fato de eu falar mal da Globo não me cria nenhum constrangimento ético. Nenhum. Agora, eu trabalhei na Manchete, trabalhei no Brasil, trabalhei na TV Cultura, trabalhei no SBT. E ninguém quer saber o que eu acho, por exemplo, do que acontecia comigo quando eu trabalhava no Jornal do Brasil. Se você quiser, eu passo a parte toda de contando o que eu sei sobre o Jornal do Brasil. Eu quero falar para o companheiro de Salvador que mãe de Maio, ela não é só mãe da Baixada Santista e nem do Estado de São Paulo. Mãe de Maio é do país inteiro. A gente tem um trabalho com o Reaja será morto, o Reaja será morta e com familiares de presos e presas. Nós fizemos dois encontros, fizemos um fórum social mundial na Bahia e nós trazemos para o nosso blog várias denúncias que nossos companheiros da Bahia do Reaja passam para uma lista que nós temos de contato e nós colocamos as matérias no nosso blog. Porque o nosso blog é multiplicador. E nós temos também a Rede Contra a Violência do Rio de Janeiro. Inclusive no nosso blog está o livro, o filme e nós fizemos o lançamento também do livro delas aqui no Estado de São Paulo, no Sindicato do Jornalista. Então, eu acho que o blog Mãe de Maio, ele é multiplicador. A gente não usa com o egoísmo. Eu acho que cabe a todos, como você viu de exemplo, não se glorificando. Mas que esse que é a partilha que nós exigimos. E eu acho que o motivo de estar falando mal de uma emissora ou outra, a gente vem a ver a tamanha grandeza da Rede Record de televisão, a qual a gente é parceira. O Rio de Janeiro, a Rede Contra a Violência é parceira, porque eles vêm fazer jornalismo com ética aos movimentos sociais denunciando e aonde a gente está colhendo vários frutos. Porque a gente vê no Espírito Santo, a gente tem também um trabalho no Espírito Santo, a qual nós trouxemos o pessoal do Espírito Santo, porque a mídia é do governo e trouxemos para o Estado de São Paulo. A Rede Record teve fazendo a matéria e nós conseguimos ver a cadeia de custódia de Viana, e aquela intervenção. Então, isso que eu acho que serve sim. O blog serve para ser multiplicador. Então, a gente está aqui também para ajudar. Obrigada.